Somos povo de Deus carinhando, para a luz da trindade sem velho. Se a trindade aqui vinhos rezando, somos todos Romeiros do céu. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom encontrar você em mais um dia de nossa novena. Estamos em comunhão com o Pai Eterno e com tantos irmãos que agora irão rezar conosco. Neste terceiro dia, a intenção que apresentamos é por saúde física e espiritual. Muitas pessoas enfrentam desafios de saúde e precisam de amparo, consolo e cura. Tanto cura física quanto a cura espiritual. Talvez, meu irmão, minha irmã, neste momento, seja você que esteja buscando a cura e o consolo para a sua vida. Desta forma, quero rezar por todas as intenções que recebemos aqui no Santuário do Divino Pai Eterno. Quero suplicar por todas elas, hoje e por todos os dias da vida. Quantas são as intenções, quantos são os pedidos, quantas formas que temos para nos oferecer de fato a essa grandeza do amor do Pai que nos acolhe e nos ama. E de forma muito especial, precisamos e queremos, hoje, nos unir em fé, em devoção, para apresentar ao Pai Eterno todas as preocupações que guardamos em nossos corações. Sejam elas pessoais ou até mesmo de alguém que conhecemos. Peço, meu irmão, minha irmã, ao Pai Eterno, que olhe por você, pelas pessoas que você ama, especialmente por aqueles que estão doentes, aflitos, por quem está fazendo algum tratamento de saúde ou aguardando um diagnóstico. Este é o momento de somar as forças para enfrentar os desafios da vida. Oramos por quem lida com desequilíbrio espiritual, perda de sentido na vida, e tantos são aqueles que passam pela depressão. Também elevamos nossas orações por quem está nos hospitais ou adoentado em casa. Clama ao Senhor que afaste todo o mal que possa prejudicar nosso corpo e nossa alma. Que as nossas mentes, os nossos corações, estejam libertos de qualquer coisa ruim, para que possamos viver de acordo com a vontade do Pai Eterno e encontrar nele o sentido da nossa existência, mesmo em meio às provações e dificuldades. Quando a dor parecer insuportável, meu irmão, minha irmã, aí sim é o momento ainda mais forte, mais intenso, para fazer nossa oferta ao Pai de bondade. Rezo por você, peço pela sua vida e peço a você que reze comigo, pedindo para que o Pai Eterno conceda ainda mais saúde e vida, amparo e consolação a todos os nossos irmãos. E se você tem a saúde plena, meu irmão, minha irmã, agradeça. E peça ao Pai Eterno que você possa continuar servindo a Ele, cada vez com mais disposição e saúde. Vamos rezar, pedindo, portanto, ao Pai Eterno que nos conceda esta graça e esta bênção. Se possível, coloque a mão no seu coração e reze comigo esta oração. Divino Pai Eterno, clamamos neste momento, pedindo que derrame bênçãos e graças sobre a vida de tantas pessoas que precisam de cura no corpo e na alma. Sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que reza esta novena. Pai Eterno, eu suplico, livrai este seu Filho, esta sua Filha, de todos os que apresentam ou apresentaram suas intenções, de toda doença, de todo mal, seja ele temporal ou espiritual. E fazei com que possamos, em nossas súplicas e obrações, elevar o nosso coração a vós, confiando sempre em vossa misericórdia e realizando a vossa vontade, ó Divino Pai Eterno. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim da terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Redentor Nosso, presente de forma sublime no Santíssimo Sacramento, Respeitosamente, vos suplicamos por este Filho e por esta Filha do Pai Eterno, que imploram a bênção para as suas vidas ou para as vidas daqueles por quem intencionam, pedindo saúde no corpo e na alma. Obrigado, Senhor, por estarmos sentindo neste instante Vossa presença em nossas vidas. Por meio de Vosso Espírito Santo pedimos perdão pelas vezes que não confiamos nossas dores e angústias em Vosso sagrado mistério de amor. Pedimos perdão, Senhor, e a graça de ter nossa fé cada vez mais forte, cada vez mais santa nesta santa novena. Suplicamos, Senhor, que eleveis ao Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, nossas súplicas, nossas intenções, pedindo equilíbrio, saúde e força para enfrentarmos os desafios desta vida e deste mundo. São tantos, Senhor, os desafios que temos de enfrentar a cada dia. Sem Vós, nada somos, nada podemos, nada seremos. Mas, convosco, nossa vida é renovada, nossa vida é transformada, nossa vida é liberta, nossa vida é curada. Por isso, com toda a humildade do meu coração, juntamente com este meu irmão e esta minha irmã, que acompanha fielmente esta santa novena, eu peço ao Pai Eterno, por intercessão de Vosso Filho, que desta casa santa chegue neste coração a Vossa bênção, e a graça que esta devota, que este devoto precisa alcançar para si ou para aquela pessoa por quem reza, por quem pede, por quem intercede. Eu tenho sempre testemunhado o Vosso poder, Vossa misericórdia, por tantas graças alcançadas na vida de tantos devotos. Por isso mesmo, como testemunha fiel deste amor, que realiza milagres, eu vos peço com toda a força do meu coração, Senhor, concedei também a esta alma o benefício que necessita, elevando ao Pai nossos pedidos na unidade do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Minha irmã, minha irmã, a igreja celebra hoje o apóstolo São Mateus. E nós somos presenteados com esta linda cena do seu chamado. Jesus, ao passar pela coletoria de impostos, enxerga não só um homem chamado Mateus, mas uma alma sedenta de sentido e de redenção. Este encontro nos ensina muito sobre o coração de Cristo e sobre como Ele age em nossas vidas. A primeira coisa que salta aos olhos neste Evangelho é a simplicidade do chamado de Jesus. Segue-me. Mateus estava ali, em meio a sua rotina, talvez envolvido nos seus alfazeres, sem esperar que sua vida mudaria daquele instante. Jesus passa, Jesus olha e o convida a segui-lo. Isso lembra que o chamado de Pai Eterno não ocorre necessariamente em momentos espetaculares, mas na simplicidade do dia a dia. Assim como Mateus, muitos podem estar mergulhados em suas preocupações, em seus trabalhos, Mas Jesus sempre passa por nossas vidas, pronto para nos convidar a uma nova jornada. Ele não exige grandes preparações, mas uma resposta imediata e sincera. Quantas vezes Jesus chama alguém a deixar algo para trás e segui-lo, seja no trabalho, nas relações ou nos próprios sonhos. Ele chama cada um pelo nome e espera uma resposta de fé e confiança. Meu irmão, minha irmã, Mateus não hesita. Ele se levanta e ele segue a Jesus. Deixar a coletoria de impostos significa abandonar uma vida estável, porém cheia de iniquidades, para abraçar uma vida de incertezas, mas com a promessa de uma nova vida em Cristo. Mateus não se prende ao que deixa para trás. Ele olha para a frente, para aquele que o chama. Muitas vezes, alguém pode se apegar ao que é familiar e seguro, mas Jesus nos convida a confiar plenamente nele. Por isso, minha irmã, meu irmão, sempre há oportunidade de seguir a Jesus de maneira mais radical, seja em uma decisão no trabalho ou em um relacionamento, colocando sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Pergunto para você, qual é o chamado que o Pai Eterno está fazendo a você hoje? Que renúncias ou aceitações Ele pede para você? Você tem dado espaço para perceber o chamado de Deus aí, onde você está, no lugar que você vive, naquilo que você realiza? É uma verdade que na continuidade da narrativa do Evangelho, Jesus está à mesa com Mateus e outros cobradores de impostos. Um grupo que ele era desprezado, na verdade, pela sociedade. Os fariseus, rígidos em suas observâncias, questionam por que Jesus escolhe estar com esses pecadores. Mais uma vez, o Evangelho ressalta sobre o julgamento apressado. Muitos podem, por vezes, olhar para o próximo com desconfiança, especialmente se ele não se encaixa em certos padrões sociais ou religiosos. Qual a ação de Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele veio para todos, especialmente para aqueles que mais precisam de sua graça. São as atitudes de acolhimento, de não julgar pelas aparências, de estar disposto a estar perto de quem mais precisa, que fazem o reino de Deus ser presente no mundo hoje. Jesus, Ele responde aos fariseus com uma frase que resume sua missão. quero misericórdia e não sacrifício. Vamos lá, repita comigo esta frase para que ela possa ecoar no seu interior, no seu coração. Quero misericórdia e não sacrifício. Jesus nos lembra que acima de qualquer prática religiosa está o coração misericordioso. Não se trata de realizar rituais sem vida, mas de viver o amor e a compaixão. Que você possa, ao escutar este evangelho, perdoar, acolher, entender e oferecer ao outro o que ele necessita para ser restaurado em sua dignidade. A misericórdia de Jesus é um convite para colocar o coração em tudo o que se faz, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ouvir o chamado de Jesus, levantar-se como Mateus e seguir o Mestre com coragem e confiança, sabendo que ele sempre oferece misericórdia e uma nova chance de recomeçar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, irmã, devoto e devota do Divino Pai Eterno, hoje, nosso terceiro dia da novena, estamos pedindo a graça, a bênção da saúde sobre nós, nossas famílias, nossos amigos. Hoje também queremos parabenizar o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é a ser bispo de São Paulo, no estado de São Paulo, e também Dom Alessio Sacardo, bispo emérito de Ponta de Pedras, no estado do Pará. A eles nossas orações, nossas felicitações, e que possamos rezar por eles também, pedindo a intercessão do santo anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje, quem nos enviou seu testemunho foi a Adalgisa Alves Gomes Nunes, ela que é de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e nos enviou seu testemunho pelo nosso portal, e ela nos escreve. Em 2015, realizei um exame de rotina da mama, e quando saiu o resultado, eu fui informada de que havia um nódulo no meu seio direito. O médico me tranquilizou, dizendo que não se tratava de nada grave, que era apenas um cisto comum, mas que no ano seguinte, eu teria que repetir o exame. Então, fiquei tranquilo. O tempo passou, e eu esqueci de repetir o exame no ano de 2016. Em 2017, realizei novamente o exame, em que foi constatado que o nódulo havia evoluído, e se tratava de um câncer em estado avançado. O médico me sugeriu as seguintes opções, retirar a mama, ou sessões de quimioterapia. Conversei com a minha família, e com a ajuda dos meus filhos, e meu marido, optei por retirar a mama. Passei pela cirurgia, e ocorreu tudo bem. Porém, o médico me informou que após secar a mama, havia mais quatro linfonos dos malignos, que estavam alojados debaixo da minha axila. No dia 7 de setembro de 2017, passei por outra cirurgia. Eu acompanhava as missas todos os dias, tomava água benta, e tinha a certeza de que Deus iria me curar. Realizei todo o tratamento necessário, e no dia 11 de junho de 2018, toquei o sino da vitória, pois eu fui curada. Atualmente, mais do que nunca, continuo acompanhando as missas e orações do Pai Eterno, acreditando cada vez mais no poder da oração e da fé. Graças às orações e à fé em Deus, eu venci o câncer. Amém. Nossa querida amiga Adalgisa Alves, nosso agradecimento pelo seu testemunho que você nos enviou, e que possamos, a seu exemplo, também pedir a Deus, que ao Pai Eterno, que faça em nós a sua vontade, faça em nossa vida, e peçamos a Ele também a cura do corpo e da alma, as graças que necessitamos em nossa vida. E você, querido irmão, querida irmã, que ainda não faz parte da nossa família, venha também ser um devoto, uma devota evangelizadora. Entre em contato conosco pelo telefone 62-3506-9800 ou através do nosso portal paieterno.com Passamos agora a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa benção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dá-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dá-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Querido Filho do Pai Eterno, querida filha do Pai Eterno, eu agora estou aqui diante dessas intenções para rezarmos juntos. Vários são os pedidos que representam aqui as situações de dores, angústias, enfermidade, tristezas e tantos outros pedidos que você apresenta e que necessita. Todas essas intenções apresento aqui por você diante do Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, Pai Misericordioso, Deus de bondade e amor, olhai pelas preces que vossos filhos e vossas filhas aqui apresentam. Que eles reconheçam que estão recebendo de ti o amor e a graça que tanto necessitam para si e por todos aqueles por quem rezam. Que cada um deles possam aceitar a força e a coragem que os deste para buscarem alento e a superação de desafios que muitas vezes a vida nos apresenta. Querido Pai Eterno, que o Evangelho de Jesus possa servir de caminho, orientação diante de suas dores, de suas angústias, que eles sejam capazes de se solidarizar com tantos irmãos e irmãs que partilham desta mesma busca por saúde, saúde física, saúde espiritual. Que sejamos capazes de reconhecer nossa dignidade de filhos através do vosso amor e da vossa misericórdia. Que assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu convido você a apresentar aqui a sua água, o seu copo com água, a sua vasilha, a sua jarra com a água, porque vamos pedir a bênção que esta água abençoada sirva de instrumento representando a fonte da vida e sinal de sustento para o nosso corpo físico. Vamos rezar esta bênção. Pai Eterno, Deus de misericórdia, bondade e amor, vós que sois o Deus da vida, criador do universo, do céu e da terra, fazei, ó Pai, que esta água pura e cristalina seja um instrumento de sustento para o corpo e alento para o nosso espírito. Água esta que representa todo o movimento de graça e fluidez, que ela represente também nosso comportamento de amor transbordando para nossos irmãos e irmãs que tanto precisam e dependem de nós. Abençoe, Senhor, todos os que dela tomarem, que cada filho e filha seu possa encontrar também nesta água a força para que, revigorados por ela, possam dar passos cada vez mais largos rumo a Ti, ó Divino Pai Eterno. E que assim, por esta água abençoados, ó Deus da vida, possam se restabelecer e continuar sua luta por saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora a sua água reconhecendo a si a restauração do nosso corpo. Filhos e filhas do Divino Pai Eterno, que o Senhor esteja convosco, tenho certeza Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você a alegria, a força, a paz, a saúde física no corpo e no espírito. A bênção do Deus, Pai misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizando nossa novena, eu aproveito este momento e convido você que ainda não faz parte da família do Pai Eterno. Nos ajude a continuar realizando esta obra de amor e evangelização. Entre em contato conosco através do telefone 62-3506-9800, 62-3506-9800, ou pelo nosso portal na internet, paieterno.com. Você pode fazer o seu cadastro e conhecer um pouco mais sobre esta união de irmãos que evangeliza e faz muitas obras. A você que já faz parte da nossa família, o nosso muito obrigado. Sua colaboração não somente ajuda você mesmo, como muitas outras pessoas. Não deixe nunca de contribuir. Nosso muito obrigado também a você que rezou conosco esta novena. Continuaremos juntos amanhã. Até lá! Que Deus te abençoe! Onde tu reinas a passagem da fome a partilha, da sede ao dom, da hostilidade à hospitalidade, do abandono ao cuidado, da solidão à companhia. Tu quiseste reinar no coração de nossas faltas e carências, pois não há reino sem desejo. Reina também em mim, para que eu me surpreenda ao te encontrar, amar e servir nos teus eleitos, os menores dos teus e meus irmãos e irmãs. Você já conhece o Instagram do Santário Basílica do Divino Pai Eterno? Lá você pode acompanhar nossas programações semanais, conferir os horários das missas, deixar seus comentários, dúvidas, sugestões e muito mais. Digita aí na lupa arroba Basílica Pai Eterno tudo junto e clique em seguir e pronto! Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Pare por um momento e tente não se preocupar. As graças de Deus estão por toda a parte. Contemple o amor do Pai Eterno. Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. o amor eterno está em todos nós.